Se você já pensou em ganhar uma renda passiva enquanto usa sua internet, então hoje é o seu dia de sorte, porque eu vim te apresentar o aplicativo Ronegain. Ronegain é um aplicativo que pode ser usado tanto no seu computador quanto no seu celular. Quando você deixa o Ronegain rodando em segundo plano enquanto você mexe na sua internet, as abelhas coletam dados públicos da sua internet e te recompensam aí com moedas dentro do aplicativo. E essas moedas podem ser transformadas em dinheiro real assim que você atingir 20 dólares dentro do aplicativo. Mas relaxa que pra te ajudar eu vou estar deixando um link exclusivo aqui na descrição. E se você criar sua conta através do meu link você vai ganhar 5 dólares aí na sua carteira de graça. O aplicativo é totalmente seguro e não vai coletar nenhum dado seu aí mano, pode ficar tranquilo. Vários inscritos aqui do canal utilizam, eles mandaram aí pra mim prints no meu Instagram mostrando aí o resultado que eles já tiveram. E você também pode mandar lá também, eu tô deixando o link do meu Instagram aqui na descrição. O Ronegain demora aí um pouco pra você conseguir juntar os seus primeiros 20 dólares, mas você pode logar aí todos os dias e fazer tarefas diárias pra acelerar o seu ganho também. Ou ativar o modo Jump Task que faz com que você ganhe 10% a mais do que você ganharia normalmente. São muitas formas de ganhar dinheiro com o Ronegain cara. Então já cria sua conta pelo link aqui na descrição e não perde a sua oportunidade. Cara, essa skin do Trynda aqui é muito foda, filha. Eu comprei ela no maior impulso possível da minha vida, mano. Tipo, eu comecei uma partida de Trynda e eu falei, ah mano, eu rodei aqui pro lado e vi que todas as skins dele eram meio merda, tá ligado? Menos essa aqui. Essa aqui é muito foda. Eu falei, ah, tô com o Wildcore sobrando. Tô o bilionário de Wildcores gratuitos aqui. Então vou comprar essa porra e vou fazer um vídeo, né? Já que eu gosto pouco de jogar de Trynda, né? Já que nem é um bonecão que tem a mesma mentalidade que a minha, né? Vou comprar essa porra. E comprei. Então vamos lá. Vamos lá. Lembrando aí que o YouTube voltou a cancelar a inscrição aqui no meu canal, tá? Então pause o vídeo agora e verifica se você tá inscrito, mano. Talvez você não esteja e não é nem brincadeira. Talvez o YouTube só tenha cancelado a sua inscrição aqui no meu canal. Então dá uma verificada aí. Se for possível, se não for possível, só cai fora e vai arrumar outra coisa pra fazer. Vai assistir o Alanzoca. O Tryndamere já começou a dar o dano bem bacana dele, né? O dano bem... É só a porra de uns 70% de chance de critar no level 2, né? Bem bacana esse campeão. É por isso que eu gosto de fazer a jungle com ele. Na real, eu nem queria ter caído jungle. A maioria das partidas que eu jogo jungle, rapaziada, eu não escolhi jungle, tá? É tipo as gameplays de Orne. Assim, todas as gameplays de Orne que eu fui, nenhuma eu peguei pra ir na jungle. Todas eu queria jogar no top. O Kha'Zix acabou de dar um double kill no... É. O bagulho é louco. Olha, o cara tá aqui, mano. E aí? Vai ficar fazendo gracinha aqui, mano? Eu tô com um belo de um crítico, rapaz. Você não vai querer mexer comigo aqui. Ah, mano. Tem um galho aqui. Qual é, mano? Aí, pronto. Se fodeu. E o galho vai se foder também. Que isso, mano? Por que eu pulei aqui? É bom vocês ir arrumar outra coisa pra fazer, mano. São um Tryndamere com 3 bilhões de críticos no level 4, filho. Me solar você não vai conseguir, amigo. Mas obrigado por lá aqui, ouviu, Kha'Zix? É sempre muito bem-vindo. Ainda mais que essa skin aqui, né? Que ela dá uns 50% a mais de chance em cima dos 70% de crítico. Então, realmente, eu tô com um campeão bem do quebrado. Bem do fedorento, mano. Mas não tem problema, cara. Eu amo jogar Tryndamere. E o Kha'Zix gankou a porra do meu Warn ali. Ah, ele vai querer me... Vai querer me dar inveja de novo, camarada. Ah, então vem você aqui, time. Alguém eu vou matar nessa porra, cara. Deixou cego. Tá, passei a linguiça no time. Nossa, mais um hitzinho e eu mato o Kha'Zix, mano. Eu só fight nessa porra porque o Kha'Zix decidiu invadir ali a minha jungle. Se ele tivesse só ido embora, eu sei lá. Talvez eu teria só matado o time. É, na real eu tava com vontade de fightar, mano. Tava com sangue no zóio com esse Kha'Zix aí. Apalhação, mano. Vai ficar me dando inveja. Pra quê? Nem fiz nada pro cara e o cara veio me querer me dar inveja. Não fiz nada pro cara e ele veio me dar duas kills. É mole. Beleza, eu sei que no X1, cara, ninguém tá conseguindo me solar, não, velho. Se qualquer alma... Ó, o Kha'Zix aqui, mano. Caralho, chatão, hein. Se ele morrer, eu vou catar uma assistência, pelo menos. Porque eu deixei de transformar ele em galinha. Mano, esse Kha'Zix tá muito idiota, velho. Olha, chato pra porra. E matou a Kayle ainda. Caralho. Foda, sorte dele que eu tava sem flash, mano. Senão ele tava fudido. Acho que eu vou gankar aquele timo, mano. Ele tá muito do otário ali, tá ligado? Deveria gankar o galho também, mas o timo tá mais propenso. Aí, ó. Aí, ó. Já vai se fuder, já. Muito inteligente, né, mano? Se o galho... O galho veio pra morrer também. Não é possível, não. Só vamos, tá? Eu sou um Trindamere. Eu fico imortal. Eu sou um dos campeões já feitos pela Riot Games. Bom, tem um arauto aqui. Eu vou fazer também. Eu acho. Não sei. Ah, eu tô com uma vontade de fazer, mas eu vou fazer assim. Foda-se. É, o Kha'Zix tá lá no top, então foda-se. Caguei. Vou fazer o arauto aqui, mano. O Orn podia vir me ajudar, né? Ao invés de bater na torre dele. Mas não tem problema, não. Tô acostumado a jogar sem time já. Peguei o Trindamere justamente pra jogar sem time. É, enquanto eu fazia o arauto, os caras fizeram o dragão, né? É, acho justo. Quer dizer, eu prefiro um dragão... Eita, porra, tem um Kha'Zix aqui. Calma aí que eu fiz merda. Eu não vi o Kha'Zix, mano. Calma aí, virou galinha. Esmitei ele também. Não vão me matar, tá? Vocês estão esquecendo que eu sou um Trindamere. Estão esquecendo que eu sou um Trindamere. Eu tenho o kit mais imbecil do jogo, né? É isso aí. É o tal do pegue o pombo. Onde será que eu taco esse arado? Porra, o time deu double kill, mano. Mas vocês são os imprestáveis, meu amigo, cara. Porra, entrego várias kills ali pra vocês. Vocês fazem o time dar double kill, hein? É foda. Não dá pra confiar em ninguém mais no século XXI, meu. Porra, mas minha botlane tá tomando forte no cu aqui, hein, velho. Aquela velha que ele vem pra cima já se fodeu, já tá? Não adianta correr não, tá, meu amigo? Já vai virar farelo, já. Você também. Se ficar aqui vai virar farelo também, Kha'Zix. É isso aí. Double kill pro mestre. E agora eu vou ver se eu taco essa porra desse arauto aqui também. É isso que eu vou fazer. A Zery vai ficar ali só assistindo o arauto macetar a torre dela. Isso, bate em mim. Bate em mim que eu chupo um limão e pronto. Eita, eu tô. Ah, agora eu me fodi, tá? Puta merda. É, agora isso aqui foi meio over. Isso aqui não foi muito do inteligente. A Seraphine até desistiu da lane dela, né, foda-se. Eu também desistiria se tivesse com uma MF dessa, mano. Na moral. Isso aí não tem condições não, mano. Isso aí é tortura psicológica. Porra, atravessi a parede de novo, mano. Nossa, Trindamera é muito bull, cara. Campeão bull do caralho. Nossa, tem três malucos aqui, caralho. Ai, ai, calma aí. Os caras vão querer levar essa torre, mano. Eu acho que eu vou tentar matar o galho, se pá. Ó, a Zery eu tô. É, já foi de berço, já. Você. Calma aí, que uma Kayle ultou em mim. E eu ainda sou um Trinav... Nossa, calma aí, não tive que gastar ult, beleza. Show. A Zery matou a Kayle, hein. A MF matou a Zery. Beleza. O importante é que eu saio vivo, vou fazer meus lobinhos, filho. Eu quero que se foda todo mundo. Nossa, tem um Kha'Zix ali macetando a... Ah, cara, qual é? Será que ele vai pra cima da MF? Não, ele não é tão louco assim. Ou será que é? Eu acho que é, hein, mano. Se pá, ele é mesmo. Olha. Mas agora vai... O preço será cobrado, tá? É muito legal fazer isso com os caras, velho. Deixa eu matar a MF. MF não vale centavos de gold mesmo. Pelo menos ele fica afidado e o Kha'Zix aqui em cima dele. É a porra de um Kha'Zix. Porra, o meu time tá fightando ali de novo. Calma aí que o líder da equipe tá chegando. Relaxa. Bate no galho aqui mesmo. É, eu não vou morrer não, tá, meus amigos? Eu não vou morrer não, tá, camaradas? Mas eu também não vou ficar aqui pra garantir que eu vou morrer. Vou dar uma recuada. A porra do Kha'Zix, né, velho? Calma aí, já passei a linguiça. Agora eu vazo. Porra. Foda, né? Eu morri com o dragão vivo. Eu poderia sair do base e ficar do vivo. Se pá, tentaram fazer o dragão. Se pá, nós só perderam essa merda aí mesmo. É. É. Tô muito longe, mano. Acho que eu não chego. Os caras expulsaram... É, expulsaram... Ah, não. Tô muito longe. Continuo muito longe. Ah, se eu ficar aqui, eu vou pagar o pato também. Foda-se. Estou vazando. Será que os caras aí vêm atrás? Porra, mano. Mas vocês são burros. Cara. Só vazar, mano. Já perdemos a desgraça do dragão. Vaza. Não tem mais nada pra buscar ali, não, cara. Vocês são burros demais. Kha'Zix fedorento aqui, mano. Ó. Calma aí. Eu não quero arranjar treta com três malucos ao mesmo tempo, não. Mano, os caras vão levar a torre. Vão fazer minha jungle. Ninguém vai vir defender. Ninguém vai vir fazer nada. Acho muito bacana isso daí, cara. Porra, mano. Vocês vão querer me matar mesmo, velho? Vocês vão flechar em cima de mim. Ai, cara. Sempre esqueço dessa bosta, dessa cena. Nossa, de que que adianta, mano? O mestre aqui estar 8 barra 4. Se o meu time foi totalmente espancado, velho. Mano, não posso me jogar ali no meio, não, que eu tô sendo. É, não tem o que fazer, não, mano. A gente só vai perder aos 12 minutos de partida, essa merda aqui. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. É, amigo. Ah, vai sair vivo esse porra ainda. Ai, não dá pra esmaitar essa merda. Desgraçado. Ai, cara. Olha, ninguém morre nesse cara aí, velho. É, filho. Tenta me matar aí, velho. Melt voltou bem na hora, mano. Cagada. Ai. Ai, não vai me pegar, não. Nossa, mano. Mas é todo mundo nessa porra, cara. Por que que os caras são tão burros, velho? Vai ir pra onde o Ornitai? Ao invés de entrar por ali, o cara não. Foi pela torre. E saiu vivo ainda. É uma burrice que as coisas dão até certo, mano. É inacreditável, mano. É, você vai vir pra cá. Ah, legal. Foi explunado. É, não adianta não, tá? Ô, mãe. Anda rápido essa cena, hein, cara? Ô, mãe. Ah, não, velho. Ah, não. Isso não é possível, não. Nossa, a base vai começar a cair, mano. Os caras tão fightando na jungle. Sendo que os caras tão com, sei lá, 20 kills a Mike noz. Calma, eu não vou pular no meio desses caras ali, não, mano. Ó, o Kazikos foi fazer o dragão, mano. Não deixa esse cara fazer essa porra, não, mano. Cadê o resto do meu time? Mano, os caras ficam na jungle. Ficam, tipo, na lane. Não entendo o que eles tão fazendo, velho. É um caralho mesmo, esses caras, velho. Nubaron lá, mano, eu tenho certeza. E alguém me ajuda nessa porra, velho. Nossa, os caras são muito burros. Não tem noção de jogo nenhum, velho. É foda, velho. Nossa, o Serafina acertou uma última. Não tinha ninguém pra acompanhar. É disso que eu tô falando, tá ligado? A cena tá muito forte já, mano. Não tem como ganhar essa porra, mano. Ó, mesmo se eu espancar a cena, nada acontece, tá ligado? Ó, tem um Kaziks lá na nossa fonte, mano, matando a Serafina, tá ligado? Que tristeza da porra. Então tá, né? Já decidi já, filho. Um jogo ranking nunca mais na minha vida. Um jogo nunca mais, foda-se.